O que fazer com o meu filho que está com sobrepeso ou obeso? Essa é uma pergunta muito frequente no consultório e esse é um assunto que precisa ser muito falado por todo mundo da área da saúde, por todas as famílias no Brasil e no mundo, porque a obesidade infantil está crescendo muito. Eu já tenho um outro vídeo aqui no meu canal do YouTube que vocês precisam assistir, onde eu falo das consequências da obesidade infantil, então não percam esse vídeo. Mas falando sobre como agir, como a família que tem uma criança com sobrepeso ou obesidade deve agir, eu quero dar algumas dicas para vocês. A primeira dica é avalie como comporta-se a sua família. Às vezes a gente fala que a criança é obesa, a criança isso, a criança aquilo, mas a gente se esquece que essa criança é fruto do meio onde ela está. Então avalie o que você come, mãe. Avalie o que você come, pai. Se vocês também não estão com excesso de adiposidade, também não estão precisando adequar o peso de vocês, procure um nutricionista que vai acompanhar vocês. E aí a minha ideia é, a criança sempre precisa ser acompanhada no contexto familiar. Nós precisamos entender que a família precisa se tornar mais saudável. Então não ter porcarias e guloseimas em casa. Estipular que a casa toda vai ser mais saudável. Leve o seu filho à feira para ele conhecer os alimentos nutritivos. Chame o seu filho para cozinhar com você. Mostre para ele primeiro o que tem no seu prato. E que a gente come bem, não é só para ficar magrinho ou para ter um padrão de estética, não. A gente come bem porque a gente vai colher frutos do que a gente planta. Quando a gente come bem, a gente tem mais saúde. Se a gente tiver saúde, a gente vai ser mais realizado e mais feliz. Não subestime a inteligência da criança. A criança tem capacidade, desde muito pequenininha, de absorver aquilo que a gente ensina para ela. Então utilize palavras positivas e tente conscientizar o seu filho da necessidade de toda a família comer de forma mais saudável. Isso é muito, muito importante. Outra coisa, combine com o seu filho que vocês vão deixar aquela curtição, o aniversário, a guloseima para um momento em família, no final de semana. Uma festa que ele teve de aniversário de um amigo. Então naquele dia ele vai escolher aquilo que ele pode comer. Claro que ele não precisa comer a festa inteira, né gente? Mas ele pode escolher aquilo que ele vai comer. Vai para a festinha, janta antes, vai para a festinha e escolhe conscientemente aquilo que você vai comer. Estipule. Não, a nossa família sai no domingo para almoçar. A gente come aquilo que a gente ama mais e no final a gente divide ali uma sobremesa, duas. A nossa mesa divide uma sobremesa. Isso é se alimentar de forma equilibrada. A gente pode e deve ensinar a criança que a gente não é escravo da alimentação. Que a alimentação vem para complementar a nossa vida e que sim, a gente pode inclusive comer para se alegrar com aquilo que é muito gostoso, que a gente ama demais. Só que a gente não pode fazer com que isso seja a nossa rotina. Porque se isso for a nossa rotina, a gente vai ao contrário. A gente vai ter mais doenças, vai ter mais problemas, vai ter mais alergias, vai ter mais atopias, vai ter uma série de questões. Então ensine o seu filho sobre isso. Uma coisa muito importante sobre obesidade infantil é Nenhuma criança fica com excesso de peso ou obesa, que ainda seria mais grave, comendo arroz e feijão e verdurinha e comidinha em grande quantidade. Quando a criança fica obesa é porque existe sim, qualitativamente, alimentos ruins nesse dia a dia. Porque quem come comida de verdade e corre e brinca não fica acima do peso. Então quando eu recebo no consultório uma criança com obesidade, eu compreendo que existe nessa alimentação, na grande maioria dos casos, componentes que não deveriam. É aquela pizza na quinta, aquele hambúrguer na sexta, aquele excesso de comida japonesa no sábado, aquele macarrão todo dia, o pacote do biscoito que não sai da lancheira, não sai da mochila. O doce porque ele é muito apaixonado, porque o corpo da criança, gente, ele compensa muito mais que o nosso. A criança corre no recreio, ela brinca, ela pula. Então quando ela chega a ficar obesa é porque existe alguma coisa nesse dia a dia que está empurrando essa criança de fato para a obesidade. E às vezes quando a gente ajusta a qualidade do que a criança come, a gente já tem um resultado muito rápido, porque a criança responde muito rápido. Então seu filho não precisa fazer uma dieta restritiva em caloria, ele precisa fazer uma adequação da qualidade do que ele come e a partir daí outros ajustes para que ele consiga chegar ao peso ideal segundo a altura e a idade dele. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e acesse também o meu curso de lancheira escolar. Eu tenho um curso incrível de lancheira escolar que dá muitas dicas para a escola e para a casa. Lanches fáceis, simples, saudáveis que você pode fazer junto com o seu filho e mandar o excesso de peso e a obesidade infantil embora. Atrair muita saúde para a vida dele, afinal a gente está junto nessa caminhada. Um grande beijo e se inscreva aqui no canal.